Boas, boas pessoal, André Oliveira, canal brasileiro da Europa, tudo bem com vocês? Estou aqui com o João, olha só, agora um novo cumprimento. Oi André. Dois metros de distância. Mais ou menos. Mais ou menos. Tranquilo? Olha pessoal, hoje vamos bater um papo aqui com o João, o JP. Especialista em poupar. É verdade, é verdade. Aliás, conheça o canal. JP, especialista em poupar. Muito bem, dá dicas para você poupar dinheiro aí. Bom, a ideia hoje é fazer uma brincadeira aqui entre Brasil e Portugal, em relação a cashback. Você sabe que a gente fala muito aqui da cashback, é muito bacana, porque é uma forma de você poupar dinheiro, de você ter dinheiro de volta a cashback. Então é uma dica do canal aqui para quem quer poupar. E hoje vamos fazer um paralelo, ou seja, falar um pouquinho das empresas que estão em Portugal e ou igual, ou seja, paralela no Brasil. Vamos começar então pela primeira empresa que, aliás, eu conheci aqui em Portugal e só fui para o Brasil depois de uns anos, que é a Decathlon. Certo. É verdade, a Decathlon. Então, em Portugal... Está em todo o mundo. Sim. É francesa, não é? É francesa, a Decathlon. É francesa. É um dos maiores grupos do mundo em artigos desportivos. Muito bem. Então, a Decathlon, aqui em Portugal, como vocês sabem, vende artigos esportivos, roupa de ginástica, atletismo, bicicleta. Você é cana de bicicleta? Sim. Tem lá tudo. Tem tudo, não é? A preços com uma qualidade fantástica. Bom, explica para a galera então como é que é aqui em Portugal para usar o cashback na Decathlon. Sim, antes de mais, o fator de as pessoas fazerem parte da plataforma Cashback World permite realmente ter descontos na ordem dos 3% quando compram na Decathlon. E isso é tão simples como, a partir do momento em que está cadastrado, que está registrado na plataforma, quando chega à caixa da Decathlon, gera um val próprio da Cashback World e apresenta-o para pagamento e automaticamente passa a ter 3% em dinheiro na sua conta bancária. Sim. É tão simples como isto. E é fácil, já usei. E é fácil. É. Você, na fila, imagina, tem a fila para você pagar. Você vai gerando o código, faz ali o código e depois só apresenta e paga. Exatamente. É fácil. Tudo no telemóvel. É isso. Tudo no celular. Tudo no celular. Eu vou fazer a tradução aqui. É um aplicativo. Portanto, tendo o aplicativo no celular, na Cashback World, gera o tal val, faz o pagamento e quando gerou o val, automaticamente o dinheiro vai para a sua conta bancária. É isso. Aliás, só para lembrar, se você quer se inscrever no Cashback, aqui embaixo está o link. Não tem custo nenhum. É totalmente gratuito. Nunca vai ter custo nenhum. Se você se inscrever e usar, tem dinheiro de volta. Se não usar, não tem custo nenhum. Então, no Brasil também é igual. Você também tem no Brasil a Decathlon. Também faz parte da rede Cashback. E você pode fazer a mesma coisa também no Brasil. Então, você pode ter o cartão utilizado no Brasil. E se você vier morar aqui ou você vier de passeio aqui, você pode usar também a Decathlon em Portugal e vai ter o mesmo benefício. Beleza? Lembrando... Nós estamos falando só aqui de empresas paralelas. Não se esqueçam que temos online. Nike, Adidas, Amazon, Uber, iFood. Centauro. Centauro. Cinemark. O mundo. Todo o grupo extra. Sim. O grupo extra, é verdade. Todo o grupo extra. O supermercado. Se você todo mês gasta aí 800 mil reais por mês de supermercado, pode também ter cashback utilizando aí o... Como nas gasolineiras. Também. Os postos de gasolina. Da extra. Boa. Muito bem. É incrível. É realmente uma forma para quem gosta de poupar, e aliás, o meu canal é disso que fala, precisamente, é uma forma de fazer o mesmo, adquirir o mesmo e, claro, com um benefício bastante grande a fazer o mesmo. Claro. É, sem dúvida alguma, muito vantajoso. Sim. Bom, quem procura por Portugal sabe que aqui existe uma loja que é muito conhecida, que é o IKEA, o IKEA, cada um fala de um jeito, né? IKEA, IKEA, dá um nome. Não dá um nome. Pronto. Que é uma loja mais para casa, com produtos para casa, para cozinha, etc., muito conhecida aqui e tem muitos vídeos em vários canais mostrando as suas compras nessa loja. E nós sabemos também que o Brasil tem algo parecido, aliás, há muitos anos, que é a Tock Stock. Então, tanto uma empresa quanto a outra estão também na cashback. Então, se você está no Brasil e gosta de comprar coisa para casa, para cozinha, saiba que também, se você comprar no cashback, na Tock Stock com o cashback, vai ter dinheiro de volta. Exatamente. Não é isso? E no IKEA, quanto é que seria o cashback? No IKEA tem valor oscilante, mas a média anda em 1,5%. 1,5%. Normalmente são compras bastante valorizadas, de bastante dinheiro. Sim. 1,5% a fazer o mesmo é realmente extraordinário. Claro. E o exemplo é este. Imaginemos que tu compras uma peça de mobiliário. Sim. Um sofá ou uma cama. Igual à que eu comprei. Sim. Tu estás registrado na cashback World e eu não. Pagamos ambos o mesmo valor. Tu recebes ainda 1,5% e eu não recebo nada. Claro. É a diferença de nos registarmos ou não na plataforma e utilizar os sistemas. Sim. Porque, atenção, você que vem morar em Portugal, se for mobiliar uma casa, já até fez um sobre isso, você vai gastar em média uma casa inteira, cozinha pronta, estou falando só da sofá, cama, mesa de jantar, poltrona, sei lá, de 3 mil a 5 mil euros. No mínimo, ok? De 3 mil a 5 mil, mais ou menos. Vamos supor que você gaste 5 mil. É o que o João falou, se ele gastar 5 mil sem o cashback, é 5 mil. Se eu gastar 5 mil com o cashback, eu tenho de volta 1,5%. Que dá a volta de 70 euros. 70 euros. Mais ou menos. Ok? Já paga aí o teu transporte, a gasolina e o jantar para você ir comprar as coisas. É fazer o mesmo. Claro. É a mesma coisa. Certo? Certo. Alguma outra empresa? Assim, em paralelas... Há muitas. Há muitas, né? Aliás, a plataforma e onde se permite ter este tipo de benefícios, são mais de 150 mil empresas. Sim. Online, mais de 14 mil. Sim. Aliás, online, no caso do AliExpress, da Booking, da Amazon, no Brasil. Sim, sim. A Uber, no Brasil também. A Uber. Aqui ainda não. A Uber Transportes e a Uber Eats. Sim. A iFood. A iFood. São tudo empresas que, se vocês utilizarem a plataforma Cashback World, vai vos dar benefício e o benefício é dinheiro na vossa carteira. Claro, claro. É isso. Não há aqui nada demais. Há, sim, uma forma de poupar. Boa. Quanto a isso. Muito bem. Então, sugiro, se você quiser, está aqui embaixo o link, é só clicar, é muito simples, até vai aparecer lá meu nome, vocês vão ver que eu estou sugerindo aí para vocês essa inscrição, é super de confiança. Não tem custo nenhum, nunca vai ter, por isso fique à vontade e comece a se beneficiar. Depois eu sugiro, baixa o app, baixa o aplicativo para você conseguir ter acesso lá às empresas, tem que fazer lá o seu registro, depois você, quando for fazer uma compra ou pôr um cartão de crédito ou fazer pagamentos, também vai ter que entrar nessa plataforma. Há coisas que você consegue fazer na app e há outras, por enquanto, só no site. Só no site, é verdade. Para você colocar, por exemplo, a conta corrente, tem que ser no site. Sim, mas isso é normal, porque isso é uma questão de segurança. Claro, claro. Claro, claro que sim. Então, fica aí a dica, está aqui embaixo o link, é só se inscrever. Beleza, pessoal? Poupar. Ó, abraço. Tchau.